Muita gente tem vontade de comprar uma bike com um grupo já de 12 velocidades, porém o que pega muitas vezes é a questão do preço, porque normalmente é um investimento mais alto, só por ter um grupo de 12 velocidades a bike já sobe um pouquinho de patamar com relação ao preço. Por isso nesse vídeo aqui eu resolvi trazer para vocês uma lista com 5 modelos, onde eu apresento aqui bikes de entrada que custam até 4 mil reais, mas que todas elas já possuem um grupo de 12 velocidades. É um vídeo para ajudar você que não está podendo investir muita grana no momento, mas que não abre mão de ter um grupo de 12 velocidades e principalmente para você que quer ter a sua primeira experiência com um grupo de uma coroa já com 12 velocidades. Por isso me acompanhe até o final desse vídeo, porque pode ser que um desses modelos seja aí o modelo ideal para você. Então bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Vale lembrar aqui que todos os modelos citados nessa lista, eu vou deixar bem claro, são bicicletas de entrada. A real mesmo galera, é que esses modelos que eu separei aqui, são para aqueles ciclistas que querem ter a sua primeira experiência com um grupo de 12 velocidades. Isso porque a gente não pode exigir tanto dessas configurações que eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse, são bicicletas de entrada. Então bicicletas de entrada é para você que está começando ou até mesmo para você que já está pedalando, mas como eu disse, quer ter também essa experiência com um grupo de 12, mas não está com aquela grana toda para investir no momento. Então sem mais delongas, bora para a nossa lista. Primeiro modelo é a GTA Insane. Pessoal, esse aqui é um modelo que o que mais me chamou a atenção mesmo aqui foi a questão do quadro. Eu achei essa bike com o quadro, desenho, pelo menos o design dela bem legal, bem bonito. Mas vale lembrar que apesar de ela ser uma bike com 12 velocidades, é uma bike de entrada. Os componentes são todos os componentes básicos, que são inclusive da própria marca GTA. Essa bike especificamente aqui, então ela é uma bike que tem 12 velocidades. Suspensão é uma suspensão GTA, não é uma suspensão a área, nesse caso aqui é uma suspensão simples de mola. Ela não tem trava no guidão, ela tem só aquele preload que você pode ajustar ali o curso da mola. Mas é uma suspensão bem básica, não espere muitos recursos dessa bicicleta aqui com essa suspensão. Os demais componentes, todos eles também são GTA, trocadores, câmbio. O K7, que inclusive é um K7 muito parecido com outras marcas que a gente vê por aí, como Absolute, Sun Race. Mas aqui também é um K7 GTA, é o RX 12 velocidade, 11,50. Então é padrão HG, aquele que tem um coquezinho menor de 11 velocidades. Pé de vela também é um pé de vela da GTA também, é o RX Single de 34 velocidades, de 34 dentes, né? Então essa é a nossa primeira opção, nosso top 5, seria a GTA Insane. Essa bike ela está custando na casa de uns R$ 2,900. Está dentro da proposta que a gente quer ir para até na casa dos R$ 4.000, tá? Um outro detalhe é que o cabeamento dela é todo externo. Normalmente uma bicicleta desse tipo não tem cabeamento interno mesmo. Mas mesmo assim, visualmente, eu achei uma bike bem legal. Está uma bike muito bonita para você que vai comprar sua primeira bicicleta também, para fazer os seus rolés mais de boa, ter uma experiência com um grupo de 12 velocidades. Já está aí uma opção legal para você começar, sem precisar ter que gastar uma grana muito alta. Então essa é a nossa primeira opção. O próximo modelo, nosso top 4, é a KSW XLT. Vale lembrar, inclusive, galera, que eu não fiz o ranking aqui de acordo com os preços, tá bom? E sim com a qualidade que eu acho, com a performance que eu acho que a bicicleta pode te entregar. Tanto é que essa aqui, por exemplo, ela custa já um pouquinho menos que a modelo anterior. Ela está na faixa de R$ 2,800. O modelo anterior é na faixa de R$ 2,900. A KSW é essa bike aqui que tem também esse quadro com o cabeamento todo externo. Então já vamos começar pelo design dela, mas mesmo assim eu também acho que ela tem um design bonito. E aqui nesse caso, a relação dela é absolute, porém ela tem um diferencial sensacional aqui, galera, que aí eu acho que faz bastante diferença, tá? Inclusive, galera, com relação a grupo aqui, é uma das melhores opções que a gente tem na nossa lista, tá? Porque ela traz sim o grupo absolute, porém ela traz uma mescla com Shimano Deori. Isso que é o sensacional. Ela está trazendo passadores e câmbios Shimano Deori. É muito mais preciso na hora de trocar as marchas e também aguenta muito mais o tranco. Esse é o tipo de bike de entrada que já conseguiria aí te entregar uma performance muito diferente de outras bicicletas de entrada que você vê por aí. No mais, ela tem aqui uma relação bem mista, inclusive. Pé de vela da Sun Race. Sun Race é uma marca muito boa. Eu gosto bastante de Sun Race, já falei aqui. Os freios são hidráulicos e ele pode ser absolute ou GTA. O que pega mais aqui, que deixa mais a desejar, é esse quadro, que é um quadro bem de entrada, né, galera? Então, é um quadro simples de entrada. Como vocês podem ver aqui, como eu já disse, o cabeamento dele é externo. A suspensão também é uma suspensão de entrada básica. Não é uma suspensão a ar. Mas, enfim, para a categoria dessa bicicleta, até pelo preço que ela está custando também, R$ 2,800, R$ 2,890, é basicamente isso aí, tá? Então, aqui o diferencial dessa bicicleta, que além de ela ser uma bike de 12 velocidades, ela traz aí também já câmbio Shimano Deore. Então, na minha opinião, principalmente com relação ao grupo, uma das melhores aqui dessa lista. Mas, mesmo assim, ela ainda fica ocupando o top 4. O próximo modelo do nosso top 3 é a Absolute Nero 4. Galera, essa bike é uma bicicleta toda fechada na Absolute. Componentes, desde quadro, relação, o grupo todo dela aqui é a Absolute. E a gente sabe que a Absolute costuma produzir mais bikes de entrada. Porém, eles vêm entrando aos poucos no mercado com algumas bicicletas interessantes. E vale a pena a gente dar atenção um pouquinho para essa bicicleta aqui. Ela não tem nenhum componente Shimano. Todos os componentes delas já são da própria Absolute mesmo. Então, vale lembrar aqui que é uma bicicleta, mais uma vez, galera, apesar de ela ter 12 velocidades, é uma bicicleta de entrada. Uma bicicleta que, inclusive, está custando R$ 2,420. É o top 3 pelo conjunto da obra. Porque aqui, por exemplo, nós já temos um quadro com cabeamento interno. Não tem componente Shimano, porém ela tem o grupo fechado Absolute. O que quer dizer que, por mais que não tenha qualidade daquelas marcas mais famosas, o fato de ela ter o grupo todo fechadinho da mesma marca, do mesmo fabricante, faz com que pelo menos vá funcionar redondo. Por exemplo, para você entender, ela não é uma bike indicada para você entrar nas trilhas mais radicais que tem por aí e achar que depois não vai desajustar alguma coisa. Não pode entrar? Galera, pode. Porque eu não sou daqueles que ficam dizendo, ah, não faz isso com a bicicleta, isso aqui, pode fazer. Só que você tem que saber que ela tem alguns limites e que talvez vai desajustar alguma coisinha lá ou outra e tudo mais, tá? Mas ela é uma bike muito boa para você já começar a fazer uns treinos mais legais, para você fazer umas trilhas mais leves e ela vai funcionar muito bem. E na minha opinião, galera, é muito bonita, tá? Olha só, inclusive, essa imagem que eu estou mostrando para vocês com esse pneu aí. Eu achei bem legal o grafismo dessa bike aqui. Então, enfim, essa aqui é o nosso terceiro modelo. A bike que está custando aí R$ 2.420, fica sendo como o nosso top 3, a Absolute Nero 4. Próximo modelo, o nosso top 2, é a Eleven Graft. Galera, essa bicicleta aqui pode parecer estranha, ela está aqui no nosso top 2, mas eu vou mostrar para vocês algumas características que eu achei bem interessante, por isso eu achei que é legal ela ficar aqui como top 2. É uma bike que está custando na casa de R$ 3.488, mas dá uma olhada só. Só primeiramente no visual, que para mim agrada bastante. Esse visual do quadro aqui é sensacional, é um tipo de visual que eu gosto, apesar de que não traz cabeamento interno. É uma falha bem grande aqui, mas mesmo assim, esse estilo desse quadro mais rebaixado na rabeta para mim é interessante. Eu gosto disso aqui. Tem esse reforço logo aqui em cima, que remete aí, por exemplo, a alguns modelos da GT, que são a marca mais famosa. A própria TSW também, que já vem trazendo em alguns modelos, a TSW Stamina, por exemplo, já vem com esse reforço ali. E na verdade também isso deixa um visual mais legal, na minha opinião. Então começa por aí, já é bem interessante. E o legal aqui galera, é que essa bicicleta, ela também vem fechada com o grupo Absolute Prime. Então ela está com o grupo da Absolute, ela não tem os componentes Shimano. É a Absolute, mas é o mesmo lance da outra. Ele é fechadinho no grupo Absolute, o que vai te garantir que vai funcionar redondinho. Vai dar tudo certo, vai funcionar bem. Os freios são hidráulicos, é o Explorer. Ela traz uma suspensão aí da própria Eleven, não sei, na verdade, não sei nem dizer se realmente é da Eleven, onde está só adesivada com a Eleven, mas é uma suspensão aí com 100mm de curso e tem trava no guidão, inclusive. E todos os outros componentes, cockpit e tudo mais, também da Eleven. É uma marca que está ali no mesmo nível da Absolute, por exemplo, tá? Então não tem muita diferença entre uma e outra. Poderia ficar aqui também no Top 3 e ter invertido lá com outro modelo que a gente viu anteriormente, a Absolute Nero 4. Poderia, elas estão basicamente aí na mesma categoria. Eu só coloquei como Top 2 porque eu achei esse quadro um pouco mais interessante. Ela traz aqui um K7 de 11,50, porque é o grupo de 12 velocidades, mas é o K7 11,50 ainda. Aquele modelo padrão HG de Free Hub e traz um pé de vela de 30 dentes. Bom, enfim, então está aqui o nosso Top 2 Eleven Gravity de 12 velocidades. Vamos agora para o nosso Top 1. Essa aqui também é a Absolute Nero 4, só que aqui é a versão Elite. É uma bicicleta já com um visual muito bacana, cabeamento todo interno. E o grande diferencial aqui, pessoal, por que ela ficou essa bicicleta aqui? Por que ela veio aqui para o nosso Top 1? Ela é a que está custando um pouco mais aqui da nossa lista, tá? Ela custa aqui em torno de R$ 4.200. Passou um pouquinho da faixa de preço que a gente queria, que é até R$ 4.000, mas mesmo assim eu achei que seria justo colocar aqui. Vale mesmo a pena ainda essa bicicleta aqui, tá? O grupo é o Absolute Prime de 12 velocidades, porém ele está mesclado com o Shimano Deore. Então essa bicicleta, ela traz passadores, câmbio e corrente Shimano Deore. As partes principais, podemos dizer assim, que é aquilo que eu julgo ser, como eu já disse para vocês, aquilo que eu julgo ser, que precisa mais, ter uma qualidade superior, já está valendo. Que é a Shimano Deore aqui, então está muito bom. O K7 é um Absolute Prime de 12 velocidades, 11,50 no padrão HG. Não é o K7 mais top de linha, mas para quem usa com moderação e cuida do equipamento, ele pode ser bastante durável e uma ótima opção. E mesmo aqui não sendo um grupo fechado Absolute, não tem como a gente duvidar aqui que não vai funcionar bem, porque a gente está falando de um Shimano Deore. Não é de uma outra marca que esteja aí, digamos, abaixo da Absolute, sim algo superior. Então se a Absolute já funcionaria legalzinho, redondo, imagina só então com esse grupo. Então galera, não tem como ter deixado essa bicicleta aqui fora, porque passou um pouquinho ali e nem tampouco de dar o primeiro lugar para ela. De todos os modelos da lista, na minha opinião, essa aqui é a que melhor apresenta, é a que está melhor montada, tá? Bicicleta com acabamento melhor, cabeamento interno, visualmente também me agrada bastante e traz aí o grupo de 12 velocidades que é a proposta desse vídeo. 4.299, passou um pouquinho a coisa do nosso preço, mas acho que ainda valeu muito a pena a gente deixar ela aqui nessa lista, tá? E não se esqueçam que a proposta aqui foi te mostrar bicicletas de entrada, bicicletas mais básicas. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Outra coisa que é muito importante é o seu comentário. A sua dúvida é esclarecida aqui nos comentários, então por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão também, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, mas antes de você sair desse vídeo, por favor, não esquece de conferir a sua inscrição no canal. Veja se você já é inscrito, porque a sua inscrição ajuda bastante aqui o nosso trabalho. O vídeo de hoje era isso, até a próxima, valeu, tchau, tchau!